A adolescente de 16 anos é flagrado com cocaína em São Joaquim da Barra. Ele foi pego com uma quantidade razoável da droga e afirmou para a polícia que o entorpecente era para o próprio consumo. Um adolescente de 16 anos foi flagrado com cocaína e dinheiro em São Joaquim e terminou no Núcleo de Atendimento Integrado em Franca. A polícia militar recebeu uma denúncia no telefone 190 de que um adolescente de 16 anos estaria vendendo drogas na porta da casa dele, no bairro Jardim Paulista, e foi averiguar. No local, os policiais se depararam com o adolescente. Foi realizada uma busca pessoal e a PM encontrou com o jovem dinheiro e droga. Na casa do suspeito, os policiais localizaram uma quantidade razoável de cocaína, cerca de 150 pinos da droga. O entorpecente estava separado em cápsulas da cor vermelha. O adolescente de 16 anos negou para a polícia que estava comercializando entorpecentes e afirmou que é usuário de cocaína. Ele disse que toda essa droga, no caso 150 cápsulas de cocaína, seria para o próprio consumo. Ele disse que usaria todo esse entorpecente. O suspeito foi autuado por tráfico de entorpecentes e terminou recolhido no NAI, Núcleo de Atendimento Integrado de Franca. A droga e o dinheiro encontrados com o adolescente foram apreendidos pela polícia.